E aí pessoas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Petruccelli. Aqui eu compartilho sobre audiovisual e minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional. Então, não sei se esse conteúdo de alguma forma se conecta com você. Considere se inscrever, vai ser um prazer te ver aqui nos próximos vídeos. Essa semana tá sendo muito intensa, o vídeo de hoje vai ser um momento que eu quero compartilhar com vocês porque eu acho que é legal todo mundo ter essa experiência de vez em quando aí pra sair da rotina. E na semana passada a gente precisava comprar uma corda nova. A gente sempre tá praticando exercício, sempre que possível, fora de casa, igual agora. Eu gosto sempre de gravar vídeo em meia natureza. E a gente foi numa loja grande que abriu em Belo Horizonte, fica ali no Sion, pra quem conhece. Eu não sei se tem essa loja onde você mora, é a loja da Decathlon, aqui em BH. Eles têm uma loja maior, que foi um pouco mais afastada e abriu nessa nova ali, perto da região da Savas. E a nossa expectativa, assim, era simplesmente ir numa loja nova, conhecer e comprar uma corda. Só que eles realmente se preocuparam com a experiência do usuário. Eu não tenho patrocínio dessa loja, eu fui lá só pra comprar uma corda. E eu decidi pegar as imagens desse dia, editar e fazer esse vlog de hoje. Não só pra lembrar no futuro, mas quando a gente edita, e isso eu recomendo pra todo mundo, assim, como um exercício mesmo. A edição é você passar o que você tá sentindo, o que você quer que as outras pessoas também sintam, como que foi aquela experiência pra você. Então imagina que daqui 20, 30 anos eu vou assistir de novo esse vídeo. Eu não quero pegar um monte de cena solta e lembrar do que aconteceu. Eu quero realmente sentir como se eu estivesse lá de novo. Então editem os vídeos de vocês, peguem essas cenas que estão aí muitas vezes largadas no computador e faz um compilado, seja resumindo o seu mês, resumindo o seu ano, com as poucas imagens que você fez. É muito mais legal assistir um vídeo depois de muito tempo que tá editado, que tem ali uma história por trás, do que achar aquelas imagens perdidas que muitas vezes vão se perder ao longo do tempo. Eu vou deixar o vídeo aqui na sequência. E de novo, se você se conecta com esse tipo de conteúdo, considera se inscrever, deixe um comentário de alguma experiência diferente que você já teve. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!